É emoção O TJ é porradão É alegria Você vai dançar Mexe menina Dança sem parar Na pura bagaceira Você vai dançar Zirig dum pra lá Zirig dum pra cá É no compasso dessa dança Você vai dançar Zirig dum pra lá Zirig dum pra cá É no compasso dessa dança Você não pode parar Zirig dum pra lá Zirig dum pra cá É no compasso dessa dança Você vai dançar Zirig dum pra lá Zirig dum pra cá É no compasso dessa dança Você não pode parar São foneiro puxa o fone Jago Jonathan É emoção O TJ é porradão É alegria Você vai dançar Mexe menina Mexe menina Dança sem parar Na pura bagaceira Você vai dançar Zirig dum pra lá Zirig dum pra cá É no compasso dessa dança Você vai dançar Zirig dum pra lá Você vai dançar Zirig dum pra lá Zirigidum pra cá, é no compasso dessa dança você não pode parar Zirigidum Vem contigo, julidão, Zirigidum 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 Chegou aqui, procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só penso em você Mas ela é doida, parceira, bebinha, fuleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Mas ela é doida, parceira, bebinha, fuleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela Bora lançar, bora curtir Tiago Jonathan, é um vinho Chama Chama no swing Seis da manhã, já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só penso em você Seis da manhã, já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só penso em você Mas ela é doida, parceira, bebinha, fuleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Mas ela é doida, parceira, bebinha, fuleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Mas ela é doida, parceira, bebinha, fuleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Oh, 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 oh Eu gosto dela Ela me disse que ia embora Eu nem acreditei Eu nem acreditei Eu nem acreditei Pensei que fosse emoção por tudo que eu causei Estou sozinho aqui Sozinho, sem ela Ela foi embora Me deixou sem chão Perdi o doido aqui Não sei aonde Levou minha alegria Partiu meu coração Pra um help aí Tiago, Jonathan Ela me disse que ia embora Eu nem acreditei Pensei que fosse emoção por tudo O que eu causei Estou sozinho aqui Sozinho, sem ela Ela foi embora Me deixou sem chão Perdi o doido aqui Não sei aonde Levou minha alegria Partiu meu coração Pra um help aí Sem ela aqui Sem ela aqui Eu estou perdido Duvida sem sentido Dói meu coração Eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa Para ela voltar Alguém me ajuda Encontra-la e encontrá-la E traga de volta E traga de volta Pra casa E só assim Com ela Com ela Com ela a tristeza Sem ela aqui Sem ela aqui Eu estou perdido Pra um help aí Tiago, Jonathan Com ela Com ela Com ela Você vai se apaixonar, todo mundo vai dançar Entre nessa festa, não pare de dançar Acelera o coração, já virou paixão É bagaceira, sente essa emoção Remeleixo, remeleixo Vai dançar, vai dançar Remeleixo, remeleixo Vai dançar, sem parar Vai dançar Remeleixo Você vai se apaixonar, todo mundo vai dançar Entre nessa festa, não pare de dançar Acelera o coração, já virou paixão É bagaceira, sente essa emoção Remeleixo Remeleixo Vai dançar Vai dançar Vai dançar Remeleixo Remeleixo Vai dançar Vai dançar Sem parar Sem parar Remeleixo Remeleixo Vai dançar Vai dançar Sem parar Remeleixo Remeleixo Vai dançar Vai dançar Sem parar Em melezu Em melezu Vai dançar Em melezu Não me deixe aqui Já não suporto mais viver assim Preciso ter você perto de mim Tô aprendendo a amar 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 Eu, eu quero você Eu, eu não consigo esconder Eu, 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 eu Vou viver, recomeçar Vou viver só pra te amar Com você Quero ficar Vem dizer que me ama Me ama Me ama Sei que errei Confesso que eu Te magoei E tudo que vivemos Não esperei Que fosse acabar assim Assim Sim Sim Eu, eu, eu quero você Eu, eu, eu não consigo esconder Eu, 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 eu Vou viver, recomeçar Recomeçar Vou viver só pra te amar Só pra te amar, com você quero ficar Vem dizer que me ama, me ama, me ama Vou viver, recomeçar, recomeçar Vou viver, só pra te amar, só pra te amar Com você quero ficar Vem dizer que me ama, me ama, me ama Jago Jonathan Bora mexer com o Thiago Jonantan Tá ouvindo? Fazer Chama Ei menina, chega e vem pra cá Passando essa nova que chego para tocar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Bora menina, salva o sapatinho Ei menina, chega e vem pra cá Passando essa nova que chego para tocar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Vem, 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 vem Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir Chama Chama do swing Diago Jonantan É um filme Ei menina, chega e vem pra cá Passando essa nova que chego para tocar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Bora menina, salva o sapatinho Ei menina, chega e vem pra cá Passando essa nova que chego para tocar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Rebola um pouquinho, joga de ladinho Vem, 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 vem Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir E a galera vai curtir Diago Jonantan Diago Jonantan É um filme Mexer Vai, vai, vai Diago Jonantan O barulho é esse Volume 3 Você queria só me usar Pode deixar Me usou e abusou do meu amor Agora aguenta Você me usou Meu amor acabou Não dá mais pra aguentar Tudo que eu fiz pra te fazer feliz Esse amor não existe mais São cinco da manhã Tomando meu shampoo E as atras na piscina Quero mais Me divertir Me divertir Me divertir Você queria só me usar Pode deixar Me usou e abusou do meu amor Agora aguenta Você me usou Meu amor acabou Não dá mais pra aguentar Tudo que eu fiz pra te fazer feliz Esse amor não existe mais São cinco da manhã Tomando meu shampoo E as gatas na piscina Quero mais Me divertir São cinco da manhã Tomando meu shampoo E as atras na piscina Quero mais Me divertir Me divertir Me divertir Tiago Jonathan Forro e três O amor está no ar Eu preciso tanto ter você Volte pros meus braços Vem me aquecer A distância Entre nós dois Fez as nuvens Aparecer O céu está escuro E eu preciso Você me usou Meu amor acabou Não dá mais pra aguentar São cinco da manhã Tomando meu shampoo E as gatas na piscina E as gatas na piscina Quero mais Me divertir São cinco da manhã Tomando meu shampoo E as gatas na piscina Quero mais Me divertir Me divertir Ela me disse que ia embora Eu nem acreditei Eu nem acreditei Eu nem acreditei Eu nem acreditei Pensei que fosse emoção Por tudo que eu causei Estou sozinho aqui Sozinho sem ela Ela foi embora Me deixou sem chão Perdi o doac Não sei aonde Não sei aonde Levou minha alegria Parte do meu coração Pra um help aí Tiago Jonathan Eu nem acreditei Ela me disse que ia embora Eu nem acreditei 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 Levou minha alegria Partiu meu coração Pra um help aí Sem ela Sem ela aqui Eu estou perdido Vida sem sentido Dói meu coração Dói meu coração Eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa Para ela voltar Alguém me ajuda Alguém me ajuda Encontrá-la E traga-la De volta Pra casa E só assim Só assim Com ela A tristeza Acaba Pra um help aí Sem ela Aqui Eu estou perdido Vida sem sentido Dói meu coração Eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa Pra um help aí Eu faria qualquer coisa Sem ela aqui Eu estou perdido Vida sem sentido Dói meu coração Eu faria qualquer coisa Para ela voltar Eu faria qualquer coisa Sdamada Eu faria qualquer coisa Eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa Para ela voltar Pra um velho cair Tiago Jonathan Chegando faz sucesso pra moçada dançar e curtir a senhora Vem com nós Forroção do Oeste Essa branca pontaneira Vem trazer notícias dela Quando vejo a garça branca Lembro da minha donzela Numa tarde de setembro Ó que linda primavera Eu também vesti de branco Entrei na mesma capela Eu casei com minha amada Meu Deus, que felicidade Na nossa lua de mel Fomos pra outra cidade Essa vida é enganosa Que triste realidade Ao passar os longos anos Trouxe pra mim a verdade Eita mulher Quando lembro desse vestido O branco me bate a saudade Eu também Hoje estou vivendo Só na mais triste solidão Vem alguém e carregou A dona do meu coração Garça branca bate asas Quando levanta do chão Lembro seu vestido branco Fico roxo de paixão Falou, meu parceiro Vereador Tananis Borges Embaixo é grande do Ribeiro Tamo junto, irmão Alô, 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 Ana Alô, Alô, Ana Alô, Ana Alô, Ana Alô, Alô, Ana Escute o som aí O som é de primeira Tem a noite inteira Pra gente curtir Alô, Alô, Ana Escuta o meu som Estou me preparando E te convidando Pra dançar comigo Esse forró Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Dançando essa canção Alô, 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 Ana Alô, Alô, Ana Escuta o meu som Estou me preparando E te convidando Dois apaixonado Dois apaixonados Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Como é bom estar do seu lado Morena, meninas Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Nem que podia tá afim De mim Morena, linda morena Sua beleza nunca Vi igual Morena, linda morena E você vale um milhão de reais Forrózão do Oeste Eita morena, beleza igual a sul não tem Vem de mim que tem Será se veio de uma estrela De martirano ou putão Se for do mar é uma sereia Que corre nas veias do meu coração Será se veio de uma nuvem Ou da semente de uma flor Só sei que eu tô no desespero Sonho o dia inteiro com o seu amor Só sei que eu tô no desespero Sonho o dia inteiro com o seu amor Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Morena, linda morena Sua beleza nunca vi igual Morena, linda morena E você vale um milhão de reais Isso é Forrózão do Oeste Vem ou da semente de uma flor Só sei que eu tô no desespero Sonho o dia inteiro com o seu amor Só sei que eu tô no desespero Sonho o dia inteiro com o seu amor Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Morena, linda morena Sua beleza nunca vi igual Morena, linda morena E você vale um milhão de reais Balada e piseiro O festejo vai começar Balança, neném Você dança demais Já são três da manhã Vou aumentar o sonho Galera do chapéu Dá um grito e joga a mão Onde tem vaquejada Tem cabalgada Eu tô de fivela e bota no chão Hoje tem pegação Lembrei de você Hoje eu quero te ver No roteio Vaquejada Rodeio Calalgada Claro que tamo junto Já são três da manhã Vou aumentar o sonho Vou aumentar o sonho Galera do chapéu Dá um grito e joga a mão Onde tem vaquejada Tem cabalgada Eu tô de fivela e bota no chão Hoje tem pegação Hoje tem pegação Lembrei de você Hoje eu quero te ver No roteio 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 No roteio